Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula? Hoje, terça-feira, dia 21 de julho. E a leitura de hoje é uma parlenda que a gente canta, né? A galinha do vizinho. Vamos fazer a leitura dela? A galinha do vizinho. Bota ovo amarelinho. Bota 1, bota 2, bota 3. Bota 4, bota 5, bota 6. Bota 7, bota 8, bota 9, bota 10. Muito bem! Esta foi a leitura de hoje. Agora, nós vamos fazer a correção das atividades de matemática. Então, essa atividade, olha, observe as flores no Jardim de Joana. Quantas flores há neste jardim? Então, como a resposta aqui está em dezenas de unidades, para facilitar para vocês, é interessante que vocês contem 10 flores e façam um conjunto. Mais 10 flores e faça outro conjunto. E assim, todos os conjuntos possíveis de formar com 10 flores. Porque cada conjunto desse, nós vamos ter uma dezena. Porque uma dezena, lembrando, é igual a 10 unidades. Então, aqui, quantas dezenas eu consegui? 3 dezenas. E flores soltas, unidades. Quantas unidades? Também 3 unidades. Portanto, a resposta é a B. 3 dezenas e 3 unidades. Na próxima atividade, eu tinha que contar o número de cachorro. Nós contamos 4 cachorros, 3 coelhos, 5 vacas, 4 pássaros e 2 porcos. Aí, pergunta, qual é o animal intruso? Se vocês olharem, tem o gato também, que não consta aqui. Mas ele não é um animal intruso. Porque, olha, quantos gatinhos? 1, 2, 3... Ó, tem vários gatos. Então, ele não está intruso aqui. O único intruso aqui que nós conseguimos encontrar é o macaco. Então, nós vamos escrever, ó. Macaco. Virando a folha, nós temos aqui para colocar os números em ordem decrescente. Lembrando que é do maior para o menor. Então, para eu ver que o número é grande, né? Que ele é maior, eu vou começar pelas dezenas que valem mais. Olhando todos os números, a gente vê que o 9 é a dezena maior, certo? Então, ele vai ser o primeiro número. Para facilitar para vocês, já risquem o 94. Tem mais algum com 9 na dezena? Não. Então, nós vamos descer 8 na dezena. 86. Aí, descendo 76, os 6 nós vamos encontrar os 60. E aqui no fim, os 63. Então, a dezena está igual e eu vou analisar a unidade. Quem tem mais unidade, os 60 ou os 63? Os 63. Então, como é do maior para o melhor, os 63 em primeiro e os 60 em seguida. E a mesma coisa nós vamos fazer com 40. Depois do 35, 26 e o 13 só tem um. Essa foi a correção dessas atividades. Neste caso aqui, da 35, é pessoal. Porque cada um vai ter um dia de nascimento, cada um vai ter um ano de nascimento, um peso, um número de calçado, ok? Hoje de atividade, nós vamos estar iniciando o EMAI na página 9. Coloquem a data, gente, sempre nas atividades, tá joia? Você e os números. Atividade 1.1 Certamente, você já sabe que os números fazem parte da nossa vida. Usamos números. Olha lá, para contar pessoas, para contar objetos, para indicar datas, para indicar horas, para numerar casas. E aqui, vocês vão dar uma sugestão de uso do número. Por exemplo, para contar coleções, para anotar números de telefone. E para várias outras coisas. Vocês, então, vão analisar com a criança quais coisas a gente pode usar números e colocar aqui, ó. Para, por exemplo, contar coleções. Aí, desenha uma coleção. Se for para anotar números de telefone, coloca um número de telefone. Então, vocês vão dar um uso para os números diferentes dos que estão aqui. Este último quadro com o desenho. Depois, compare com outra dupla. As anotações e o número registrado. Neste caso aqui, não vai dar para a gente responder. Porque nós não temos atividades dos coleguinhas, certo? Então, vamos deixar em branco. Vai ter muitas atividades que vamos ter que deixar para fazer com os condos voltar. Devido a ser em dupla. Atividade 1.2. Agora, vamos preencher uma ficha com os seus dados. Esses dados aqui são todos pessoais. Então, cada um vai preencher os seus, certo? Atividade 1.3. Parabéns a você nessa data querida. 1. O dia de nosso aniversário é sempre muito especial. Você sabe por quê? Aí, vocês vão fazer a atividade. Desenhe no bolo de aniversário a quantidade de velinhas que indica quantos anos você já fez ou fará este ano. Escreva no quadro ao lado o símbolo numérico que representa essa idade. Então, aqui eu vou crer uma velinha para cada ano. Então, se tiver sete anos, são sete velinhas. Se tiver seis, seis velinhas e assim por diante. E aqui, deste lado, eu vou crer o símbolo numérico, que é o número escrito. Se for seis, faz o número seis. Se for sete, faz o número sete. Quantos anos você fará no ano de 2025? Então, se nós estamos no ano de 2020, para chegar no ano de 2025, subiram cinco anos. Então, aqui vocês não vão colocar a idade que vocês vão ter esse ano. Vocês vão acrescentar mais cinco anos para saber a idade que vai ser respondida aqui. 4. Você sabia que as cidades também fazem aniversário? A tabela abaixo indica a idade de duas cidades em 2019. Jacareí, com 366 anos e Lorena, com 231 anos. Qual das duas cidades acima é a mais antiga? Nós vamos analisar pelo total de anos. Vocês acham que quem tem duas centenas, ele vai ser menor do que quem tem três centenas? Não é mesmo? Então, tem uma quantidade aí significante a diferença. Então, nós vamos ter Jacareí, com 366 anos, que vai ser uma idade maior do que Lorena, que tem 231 anos. Então, ela é mais antiga, porque faz mais tempo que ela existe. Qual das... Ah, cinco. O município de Araraquara fez 202 anos em agosto de 2019. Você sabe ler estes dois números? O que eles têm em comum? Vamos analisar. O que eles têm em comum? Ambos começam com o 2 e o 0, certo? Mas, qual aqui que vale mais? Quem tem... O 2 está na milhar, na unidade de milhar, que já vale 1.000, ou quando está na centenda, que vale 100? Então, nós vamos analisar isso, olha. O que eles têm em comum? Ambos começam iguais, com o 2 e o 0, certo? Mas, este aqui, nós vamos ler 202, e este aqui, olha, já é bem maior. Nós vamos ler 2019, certo? Essas foram as atividades de hoje. Um abraço e até amanhã!